Antes tardes do que nunca Olá, tudo bem? Então, aqui quem fala é o Ângelo, o famoso P2 do Croniacast E esse é o primeiro episódio do Antes tardes do que nunca Que seria mais ou menos um spin-off lá do Croniacast A minha ideia seria gravar esses podcasts, aula, essas audioaulas Para um público de ensino fundamental, ensino médio e vestibulantes Para que possa ajudar a tirar dúvidas, a entender melhor os processos históricos Com essa minha explicação Nessas aulas, então, eu pretendo falar de temas clássicos Que aparecem nas apostilas, nos livros didáticos Como o feudalismo, como o Era Vargas, como a ditadura militar Como o Império Romano, Segunda Guerra Mundial, etc, etc, etc E, então, para que seja útil para as pessoas tirarem suas dúvidas, então, desses conteúdos E também fazer, mais de vez em quando, fazer umas abordagens diferenciadas, né Sobre um tema religião, política, se acontecer algum evento, né Um evento político, algum evento social, aí posso dar uma comentada Então, a ideia é poder ajudar, então, as pessoas, quem vê isso aqui Quem procura um conteúdo mais acadêmico Um conteúdo mais que vai debater os limites aí da historiografia sobre algum assunto, né Eu recomendo outro canal Eu recomendo o Leitura Obriga História Que é de um amigo meu e do historiador em quadrinhos, né O do Icles O que ele grava é excelente, ele com outras duas meninas A Ariane Pisani e a Luana Jales E daí eles debatem Temas Temas mais Temas mais acadêmicos Fazer umas abordagens mais acadêmicas sobre Então, a disciplina de História e esse campo do saber Mas, enfim, o primeiro episódio Que eu vim gravar aqui com vocês Seria sobre a introdução aos estudos históricos O que seria esse meu tema Essa minha Essa abordagem que eu ia fazer Seria, então, uma série de noções Apresentar uma série de noções Uma série de conceitos Que são importantes para levar em conta Quando a gente vai estudar algum conteúdo de história Acho que é um bom episódio Um bom tema Para a gente começar Se a proposta é fazer videoaula, né Acho que é um bom Acho que é um bom tópico Assim, de começo Bom Então, primeiro, né Seria, acho que uma pergunta decente Para esse tema Seria abordar o que é História Durante a história, né Por muito tempo As pessoas, elas tentaram definir O que seria esse conceito Ou Enfim O que esse campo de estudos faria Como deveria ser Escrita a história Como deveria ser lida Como deveria ser compreendida, né Então, o que a gente pode ter Primeiro, para começar É que a própria noção de história Ela é histórica, né Ela não se estudava a história Da mesma forma Não se estudava a história hoje Da mesma forma que se estudava Trinta anos atrás Do que um século atrás Ou do que Há um milênio atrás, né Mas, bom De forma geral, né Hoje, a gente Nós Historiadores, né Aqui no Brasil Nós utilizamos Principalmente A perspectiva da Da escola dos análises, né E o Mark Bloch No seu livro Apologia da História O Mark Bloch Para quem não conhece É um historiador francês, né É muito Muito importante Ele tem um destaque, né Para a área da teoria Ele vai Lá no seu livro Ele vai tentar definir, né Então, o que é a história Ele vai dizer que É o estudo dos homens No transcurso do tempo E é uma definição bem genérica Se a gente for pegar O estudo dos homens No transcurso do tempo Mas ela também é bem Definidora Ela separa, por exemplo A história dos seres humanos Da história geológica, por exemplo Já é uma definição Ou seja A história ali Se a gente for interpretar O enunciado do Mark Bloch, né No contexto ali do seu livro Seriam, então, todos aqueles esforços Dedicados a entender Como Em um determinado Contexto, né Em um determinado tempo e espaço ali As pessoas, elas se comportaram O que elas fizeram Tentar entender Como aquilo está atrelado, então Ao momento histórico Que elas estavam Vivendo Então, portanto Para a disciplina de história É importante ter seres humanos, né E é importante entender Que o comportamento Dos seres humanos Ele desrespeita o seu tempo Por exemplo Jamais, né Alguém do século XIX Iria Comentar Por exemplo Alguém do século XIX Iria falar com dialeto Ah, tá ligado Tá É Vamos nesse rolê Enfim Tem uma linguagem própria, né E os problemas Daquela época Eles também eram próprios Porque a sociedade Era diferente Bom Então, história Seria isso, né Bom Eu gosto de Como a gente está vivendo Então um momento histórico Específico, né História Essa história de que Aquela frase História se repete É uma coisa que a gente Historiadores Particularmente não concordam, né Porque cada Era um momento histórico Que tem sua especificidade Mas aproveitando então Um momento histórico Onde a gente está incluído Eu queria fazer já uma Diferenciação Dessa concepção de história Que eu apresentei agora Para vocês De uma Concepção de história Que os nossos pais Os nossos avós Eles costumavam ter Que a gente chama De história positivista Talvez você já tenha ouvido Falar desse Desse termo Desse conceito Positivismo, né E o que que seria O positivismo Ele é uma doutrina Um ensinamento Que surgiu com Auguste Comte É um pensador Francês Se não me engano E o Comte Ele Ele tinha uma Ele queria criar Uma doutrina Uma forma De pensar que fosse Essencialmente científica E dessa forma O positivismo Ele enxerga A história como Uma linha Temporal Onde a humanidade Ela vai evoluindo Ela vai Ela vai cada vez Mais melhorando Vai se aperfeiçoando Conforme as experiências Que vive E quem tem destaque Nessa história São sempre os Grandes homens Só os grandes Acontecimentos Aparecem Por exemplo Seria aquela história Então do Napoleão Os feitos Do Napoleão Os feitos De Alexandre Magno Os feitos Do Getúlio Vargas Dos presidentes Norte-americanos Do Carlos Magno Na Idade Média E por aí vai Seria aquela história Então feita De grandes feitos Por grandes homens Uma história Que você tem que decorar Se a gente for Doutar a concepção Do Mark Bloch Então a gente não pode Falar só dos grandes homens A gente tem que falar Dos Todos De todos De toda a humanidade E aí até a palavra Homem Ela pode ser desconstruída A gente pode falar De uma história Das mulheres De uma história Dos operários De uma história Dos africanos Dos asiáticos Quando a gente fala Homem A palavra Homem Mais ou menos Na nossa cabeça A gente interpreta Um homem Adulto Branco Heterossexual Mas a gente tem que falar Dos diferentes tipos De humanidade Então a palavra Se fosse consertar Uma coisa Na palavra do Bloch Que é histórica O fato dele falar Homens É um momento histórico Eu substituiria Por seres humanos E é uma coisa Que eu sempre falo Na sala de aula Isso Para ter maior Representatividade História positivista Então ela privilegia Só esses Como fonte Só documentos Escritos Então antes Só cartas Oficiais Só documentos Oficiais Escritos Documentos Governamentais Eles eram considerados Fontes de pesquisa O que Que são fontes Daqui a pouco A gente entra nisso E a escola Dos análises Não Na escola dos análises Toda produção humana Ela é considerada Como uma fonte Como Uma coisa Que contém informações Sobre um determinado Tempo E que através De uma metodologia Você pode extrair Informações Você pode entender Um momento histórico Através das Fontes históricas Ou pelo menos Um pedaço dele As fontes Elas não são Universais Por si só Bom Então Eu acho que Isso aqui Já é um Bom começo Eu tenho aqui Um poema Do Bertolt Brach Que ele é Muito bom Nesse sentido Esse poema aqui Pergunta de um Operário letrado Ele sempre Ilustra bem O que eu Quero dizer Quem construiu Tebas A das sete portas Nos livros Vem o nome Dos reis Mas foram os reis Que transportaram As pedras Babilônia Tantas vezes Destruída Quem outras tantas A reconstruiu Em que casas Da lima dourada Moravam seus Obreiros No dia em que Ficou pronta A muralha da China Para onde foram Seus pedreiros A grande Roma Está cheia de Arcos do triunfo Quem os ergueu Sobre quem Triunfaram os Césares A tão cantada Bizâncio Só tinha palácios Para os seus Habitantes Até a legendária Atlântida Na noite Em que o mar A engoliu Viu Afogados Gritar por seus Escravos O jovem Alexandre Conquistou As Índias Sozinho César Venceu Os gauleses Nem sequer Tinham Cozinheiro Ao seu serviço E quando Sua armada Se afundou Filipe De Espanha Chorou E ninguém mais Frederico II Ganhou a guerra Dos sete anos Quem mais ganhou Em cada página Uma vitória Quem cozinhava Os festins Em cada década Um grande homem Quem pagava As despesas Tantas histórias Quantas perguntas Então o poema do Brat Ele ilustra bem Essa Essa perspectiva Da escola Dos análises Continuando Então acho que Aqui é importante Entender então Que são fundos históricos Muito bem Então são coisas Produzidas em um Determinado período histórico Que Fornecem informações Sobre aquele período Em que foi feito Por que uma fonte Diz Que só o período Por que aliás Uma fonte Ela só revela informações Sobre o período Em que foi feito Porque ela foi feita Naquele período Existe uma maneira Singular de se fazer A fonte Específica Vamos pegar Por exemplo Uma roupa O que uma roupa Ela pode nos dizer Sobre um período histórico O estilo da roupa Quais sentimentos Aquela roupa Quer evocar Quem vestia aquela roupa Para quem Ela foi feita Com que material De que forma De que técnica São coisas São coisas que são Específicas De um período Por exemplo Hoje Nas cidades brasileiras Já faz décadas Isso As roupas Elas são feitas Em fábrica De Tecido De algodão Ou alguns De poliéster Ou enfim Essa porcentagem Ela vai mudando Conforme A produção Que também É histórica Ela vai Se alterando Outra coisa Que é importante Diferenciar Da história Positivista Para a história Da escola Dos análises Na história Positivista Como eu tinha Falado antes Só os documentos Escritos Eram considerados Como fontes Dignas De se analisar A história De se entender A história Então Por exemplo Só cartas Só documentos Institucionais Etc Etc A escola Dos análises Ela trouxe Uma diferença Que agora Agora No início Do século XX Quando essa Perspectiva Começou a Surgir A ganhar espaço Ela também Contestou a ideia De fonte Ela Entendia que Não são só As fontes Escritas Que podem Nos fornecer Informações Sobre um período Específico Mas também As fontes Não escritas Ou as fontes Visuais Ou Os objetos Que nós Utilizamos Eles Pelo modo Como eles Foram feitos A quem Serviam Enfim Através De uma Metodologia Com uma série De perguntas Específicas Para o tipo De fonte Você poderia Obter informações Daquele período Isso foi importante Por quê? Porque daí Você pode considerar Também Obras de arte Como período Escrituras Rupestres Roupas Armas Carimbos Toda uma Outra Série De produções Humanas Como fontes Outra Coisa Que podemos Que é importante A gente lembrar Como que a história É dividida Então Se a gente Estuda a história Desde que tem A humanidade A humanidade Está aí no mundo Há pelo menos Há 100 A gente tem registros De quase 100 mil anos De pessoas Vagando pela Terra Bom Se a história Então A história Do Mark Block A história Dos seres humanos No transcurso Do tempo Por que Por que Que a gente tem Um período Chamado Então Pré-história Vou explicar Para vocês Como a gente Tem um período Muito grande Então De atividade Humana Nós Foi considerado Isso é Uma coisa Convencionada De que essa História Para uma melhor Compreensão Para uma Compreensão Mais fácil Ela deveria Ser dividida Em etapas E não só Porque assim Fica mais fácil De entender a história Mas porque Cada etapa Cada momento De divisão Ela denota Uma mudança Estrutural Uma mudança No comportamento Uma mudança Profunda No comportamento Das pessoas A história Hoje Ela é atualmente Dividida Isso é uma herança Que a gente tem Dos positivistas Ela é atualmente Dividida em Pré-história Em Idade antiga Idade média Idade moderna Idade contemporânea Essa é uma divisão Profundamente eurocêntrica Por quê? Porque os critérios Utilizados Para diferenciar Um período De outro Por exemplo Um período Diferenciar a antiguidade Da idade média O que marcou Essa passagem Foi um acontecimento Na Europa Que foi Especificamente Nesse caso A queda do império romano Para marcar Idade média Para a idade moderna Foi A queda de Bizâncio Ou queda do antigo Império romano Do oriente Do império bizantino Que também Foi um acontecimento Que estava ali No contexto Da Europa Da Ásia e Europa Mas É Ainda assim Uma visão eurocêntrica Bom Eurocêntrica por quê? Porque Do mundo todo Ela foca em eventos Que estão acontecendo Ali na Europa E periferia Por exemplo Até hoje Nenhum acontecimento De povos pré-colombianos Marcou um período histórico Por mais que Eles possam ter Profundamente Pode ter marcado Profundamente A escrita Mai Escrita Omeca Poderia Ser Uma marcação Isso acontece por quê? Porque quem Vê as divisões Da história Tem uma visão eurocêntrica Tinha a Europa Então Como Modelo Sociedade E Essa divisão Aconteceu Com Acontecimentos Baseados lá Mas isso é uma coisa É uma coisa Que apesar de ser Positivista Apesar de ser eurocêntrica É uma coisa que é amplamente Utilizada até hoje Então é importante Lembrar dessa sequência Desses períodos históricos Pré-história Antiguidade Idade média Modernidade E Idade contemporânea Que é a qual Nós estamos vivendo Pré-história Por quê? Isso aí é uma Isso aí que você pode ver A influência positivista No momento Por que existe uma pré-história Não começa História diferente Porque Até a pré-história Era O que marca A passagem da pré-história Para a antiguidade É o advento Da escrita Então Os Os positivistas Eles dizem Bom Então tem que ser Uma pré-história Porque ainda não tem escrita Não dá pra estudar a história É uma pré-história Muito bem Outros conceitos importantes Rupturas e continuidades O que são Rupturas E continuidades Ruptura então É quando um comportamento Ou uma determinada Política de Estado Ou algum determinado Processo histórico Ele Finda Em algum aspecto O ruptura então Dá bem aquele sentido De quebra E continuidade É quando uma coisa Ela permanece Um comportamento histórico Ela permanece Uma cultura Uma tradição Permanece por Determinado tempo Por exemplo Uma ruptura Seria No caso Vamos pegar aqui No contexto brasileiro Uma ruptura É A A A A A A política Populista Vamos pegar A política Populista Populismo é um Tema histórico Que vai surgir Na América Latina Em especial no Brasil Com Vargas Vai ser Vai ser uma Vai ser uma Política Uma forma de fazer Política específica Daquele período Depois Que Com a ditadura Militar O populismo Ele dá uma Freada Ele dá uma Ele dá uma Caída Então ali tem Uma ruptura Agora uma Continuidade Uma continuidade Seria um Sistema Presidencialista Mesmo Mesmo Depois de uma Mesmo depois de uma Ditadura militar Ainda se falava De presidente Da república Mesmo que as pessoas Não pudessem Eleger Esses presidentes Ainda tinham Um sistema Presidencialista Que vigora Até hoje Passando por Diferentes Constituições Pelo menos Três Constituições Desde o período Vargas Até aqui Mas o sistema Presidencialista Ele continua Isso seria uma Continuidade Quando As pessoas Mais velhas Hoje Antigamente Elas falavam Antes de dormir Bem são vô Bem são vó Bem são pai Bem são mãe Isso é também É uma Para algumas pessoas Isso é uma continuidade São pessoas que ainda praticam Esse Tem esse comportamento De pedir a benção Antes de dormir Ou antes de sair de casa Mas para outras Já é uma ruptura Tem pessoas Boa parte das pessoas Já não fazem Não agindo dessa maneira Muito bem E acho que Para finalizar Eu queria deixar Uma dica de ouro Então para entender Para entender Um processo histórico Um assunto histórico Em questão Se você tem dificuldade Então Com feudalismo Com coroação Do Carlos Magnus Se você tem dificuldade Com a Era Napoleônica Com a independência Dos Estados Unidos Independência do Brasil Independência da América Espanhola Eu tenho uma dica Então Que são Na verdade Seis Ou sete dicas Deixa eu contar aqui São São seis São seis questões Que você pode Aplicar Para qualquer tema histórico Para você entender Ele melhor Se você vai lá Está fazendo uma prova Está difícil Está ouvindo aqui O primeiro episódio Do Antes de Estar Do que Nunca Siga essas dicas Então Para estudar Que vai dar certo Você vai tirar Uma nota boa Que é Primeiro perguntar Olhar para o conteúdo De história E entender Onde ocorre O processo histórico Em questão A geografia Ela é essencial Para entender a história Por exemplo A geografia Que vai definir Muitas questões No Egito Antigo Numa Idade Média No surgimento Dos Estados Modernos Na América Pré-Colombiana E pós-Colombiana A geografia Ela vai influenciar Muito Vai influenciar Muito Na produção Aumento Diminuição De preços Exploração Dependeção Da natureza E etc Outra questão Importante Qual civilização Qual cultura Está inserido Nesse processo histórico Entender Se isso está Acontecendo Numa Europa Medieval Se está acontecendo Numa sociedade Pré-Colombiana Em algum Reino Africano Em algum Shogunato Em alguma Algum Uma cultura Uma sociedade Asiática E por aí vai Então Primeiro Entender Onde está ocorrendo O aspecto geográfico Qual civilização Está correspondendo Depois Quem são E quais as diferenças Entre os grupos sociais Envolvidos Mesmo numa cultura Existem grupos sociais Diferentes Existem operários Ou pessoas escravizadas Ou sacerdotes Ou reis Ou em outro contexto Uma revolução industrial Existem a burguesia Existe Um governo No caso da Inglaterra O parlamento inglês Que muitas vezes Está atrelado A essa burguesia Existe o operariado Existe Então Nessa sociedade Já de classe Classe média Pobres Ricos Alta burguesia Pessoas muito ricas Religiosas Então entender Quais são os grupos Existentes naquele processo histórico Que influenciam Ali o que está acontecendo Você vai olhar No seu livro didático Na sua apostila E vai encontrar Esses grupos Quais eventos Antecedem o processo Em questão Ver o que aconteceu Logo antes Desse assunto Em história O que naquela cultura Aconteceu antes Que vai desencadear O processo No qual você está estudando Hoje Isso é importante Entender o antecedente Para ver Como que o presente Como que aquele momento Ele pode ser Explicado Etapas desse processo histórico Então por exemplo Vamos pegar Independência dos Estados Unidos Independência dos Estados Unidos Ela tem uma série Ali de Etapas Primeiro Existe então Se estuda As diferenças Das colônias do norte As colônias do sul O povoamento delas O povoamento Por protestantes E as plantations No sul E depois Se fala das leis Intoleráveis Na qual os ingleses Procuraram Explorar um pouco mais Monopolizar um pouco mais Aquelas colônias E daí a revolta Que gerou O primeiro congresso Da Filadélfia O segundo congresso Da Filadélfia Com a declaração De guerra Depois a guerra Depois a escrita Da declaração De dependência Do 4 de julho E por aí vai Então existem Diferentes etapas No processo histórico Que é importante entender E quais os desdobramentos Consequências desse processo A minha última Minha última dica É entender isso Como assim Quais os desdobramentos Quais as consequências Desse processo Entender O que que isso Provocou de efeito Depois Depois que aquilo aconteceu Por exemplo A independência dos Estados Unidos Ela foi um marco Porque foi a primeira A situação de colônia Então que tornou-se independente No Da sua metrópole No caso da Inglaterra Então a Independência dos Estados Unidos Pegando esse exemplo Ela vai Ser importante Porque ela vai influenciar Muitas outras revoltas De independência Outras revoluções De independência Elas vão se basear No que aconteceu No que foi O caso da independência Dos Estados Unidos Bom Então só resumindo Aqui as dicas Minhas dicas são Onde o processo ocorreu Em qual civilização A cultura está inserida Quais são as diferenças Dos grupos sociais Envolvidos Quais eventos Antecedem o processo Em questão Quais as etapas Do processo histórico E quais as consequências Desdobramentos Efeitos Que esse processo Causa Passa adiante Bom Então esse foi O primeiro episódio Espero que todo mundo Que está ouvindo Tenha gostado Sugiro Sugiro Não recomendo Você ouvir lá As nossas gravações Que vão continuar Do Croniacast Ouçam também O historiador em quadrinhos Que é muito legal Para quem gosta De quadrinhos Quem gosta De essa mídia Quem gosta De super heróis Enfim O historiador em quadrinhos Vai estar mostrando Como você pode estudar História através deles É sério É muito interessante Olhem lá Se puder Para encontrar O Cronia Para encontrar O Antes Tardes Do Que Nunca Olhem lá No nosso site Escreve Ocroniacast.com.br Vocês vão encontrar A nossa página Podem nos encontrar No seu agregador De podcast No Youtube Os episódios Também são lançados E por aí vai Por último Só lembrando Que nós temos O Apoia-se Se você gostou Da ideia Gostou Da iniciativa Gostou dos episódios E quer que eles Continuem acontecendo Você pode Incentivar nisso Doando algum valor Lá no Apoia-se E também Você pode Comprar pela Amazon Através do Nosso link Através do link Do Croniacast Qualquer coisa Que você for Comprar na Amazon Através daquele link Você vai estar Então Contribuindo Para a gente Com Esqueci a palavra Como se fosse Uma comissãozinha Então É isso Muito obrigado Tchau, tchau Espero que tenham gostado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto